Transcrição e Legendas Pedro Negri Então aproveite, links na descrição Pessoal, essa semana era pra encerrar o embargo da imprensa e de influencers que tiveram a oportunidade de testar o eFootball Muita gente poderia falar mais sobre, dar impressões sobre, inclusive com capturas de gameplay, com placa de captura Que é o que a gente queria ver de fato o jogo rodando, não gravado por uma imagem de celular na TV Que fica sim de baixa qualidade Porém a Konami adiou esse embargo, tá? Não vai mais encerrar nessa quarta-feira e sim somente na quarta-feira que vem, tá? Então vai ser esse dia aí que a gente vai ter que esperar pra saber mais impressões e ver de fato imagens de gameplay do jogo com placar de captura Mas, ainda assim, temos uma gameplay que eu queria mostrar pra vocês e ir comentando junto, tá? Essa gameplay que foi gravada por TV, beleza? Eu já trouxe uma antes no canal, mas essa é uma outra gameplay e a gente vai comentar um pouco sobre ela Bora lá Bom, vocês já podem ver aí então o menu, né? Do jogo Que estão jogando também no Playstation 5, isso também fica óbvio e claro E o menu de seleção que eu acho interessante, né? Que volta, remete isso aí, se não me engano, ao PES 11, né? Acho que era o PES 11 que você podia selecionar o clube e mostrava que lugar ali no mapa ele está localizado Isso é bem interessante aí pro pessoal ficar ligado na geografia, né? Você que fugiu da escola aí de geografia, meu querido É a sua oportunidade de ficar craque em geografia e localizar aí os clubes, tá? Aí tá o menu de seleção de estádios, bem dinâmico, né? Vai mudando na hora o estádio, não tem mais aquele delay igual tinha antigamente Você já muda durante o jogo mesmo, você seleciona e pronto Na hora já vem o estádio, você pode mudar o clima também, a altura de gramado, tá? Isso é bem interessante, tudo acontece em tempo real, muito rápido e prático Aí, antes do jogo, as cenas, né? Muita cenas legal que o pessoal sempre pediu, sempre gostou bastante de ter, tá? Então o pessoal chegando no estádio, né? Com seus trajes, aí você tem o menu de selecionar os uniformes, né? Então você pode escolher ali a caneta que você quer o menu bem feio de seleção Essa cor azul e amarela e camisa da Juve ficou muito esquisito, cara Pelo amor de Deus Eu sei que eles gostam de usar as cores padrões aí da marca Mas porra, velho, ficou bem esquisitão, né? A gente tem as opções agora aí de introdução do jogo, tá? Inclusive tinha já narração, beleza? Nessa versão E aí as cenas de entrada do time em campo Os caras cortaram, né? Os caras querem jogar logo, tá? Mas vamos lá então pra bola rolando Vai apitar, senhor, linguiça E vai rolar o melão Rola a bola no gramado verde Tá valendo Começa tocando a bola aí O time do Bayern A primeira gameplay que eu mostrei pra vocês Era um humano versus a CPU, tá? E dessa vez é player versus players E novamente, os caras são bem ruinzinhos, velho Bem ruinzinhos mesmo, tá? Mas, beleza A bola vai rolando aí Vocês estão vendo Uma coisa que eu achei interessante São os movimentos, né? Dos jogadores Que eles estão mais suaves, né? Você tem... Você sente que eles estão menos duro Do que era a versão do PES 21 Essa reposição rápida é muito bacana, né? Isso aí você vê que acontece em tempo real O cara é burro pra caramba Olha só como o cara... Meu Deus do céu Mas olha só Não tem mais aquela cena preta de transição, né? Tem as cenas de replay, obviamente Mas não tem aquela cena... Aquela tela preta que escurece, né? As coisas acontecem em real time Que a gente fala Então você vai bater o escanteio Às vezes o jogador já pega a bola ali Já coloca numa marca de escanteio Assim como é o lateral E assim também como é o tiro de meta, tá? Isso deixa o jogo mais dinâmico, né? E você vê que, por exemplo No PES 21 Quando você batia um tiro de meta O seu time já estava todo recomposto Ali na posição certinha Agora como é em tempo real Você vai bater o tiro de meta E os jogadores ainda estão voltando Para as suas posições Como agora, por exemplo Os jogadores ainda estão correndo Então se você for esperto Você pode aproveitar um contra-ataque Fulminante, cara Nesses lances aí com o goleiro, tá? Inclusive Isso acaba sendo um pouco perigoso Porque se não for muito bem equilibrada Essa reposição aí Pode acabar virando meta do jogo Ou tipo aquele bug de saída Sabe aquele bug que a gente tinha no PES 21 Que você saia no meio de campo Já jogava com L1 triângulo E saia na cara do gol Então Tomara que não Mas Tem que ser bem feito isso aí, cara Porque você vê que agora é tudo em tempo real Não tem mais aquelas cenas De transição Sobre a movimentação dos jogadores Óbvio que lembra muito ainda o PES 21 Até porque não é a Unreal Engine 100% dela Nua e crua, tá? Tem muitas coisas que foram De transição, né? A gente fala que é um ano de transição Literalmente De uma engine para outra Tá? Isso então É realmente Normal de acontecer Em anos de transição A galera fica zoando Mas, mano Pega lá O FIFA 17 Que foi o primeiro FIFA Com uma nova engine No Playstation 4, né? E o FIFA Que era o 16 Que ainda usava uma outra engine Você vai ver que o FIFA 17 Embora tenha mudado graficamente Melhorado muitas coisas Ainda assim Leva a base Até hoje Você tem animações Do FIFA 22 Que são aí Do PES 14 Do FIFA 14 Do FIFA 15 Do FIFA 13 Tá? Então É a mesma coisa aqui A gente está vendo Novas transições Novas animações Mas é o primeiro ano De transição Da Fox Para Unreal Então é natural Você ver Muitas transições Muitas cutscenas Muitas cenas De uma engine Para outra E isso vai ser Obviamente substituído Com o passar dos anos Então Eu diria que Daqui pelo menos Uns dois anos No máximo A gente vai ver o jogo Full Unreal Engine E depois A gente vai ver o jogo Cada vez com mais Novas animações Cada vez menos Focado no que era O PES 21 Até o último PES Que foi Obviamente com A Fox Engine Tá? Em relação a gameplay Aqui galera Uma coisa que eu acho Interessante É que você sente A bola E o jogador Extremamente mais solto Né cara? É desligado Não tem Aquele imã Que tinha no PES 21 Onde parecia Que a bola Estava grudada No pé De um boneco Ou ela Estava grudada A um caminho A percorrer Durante o campo Tanto Para percorrer Como um impasse Como um chute Parecia que a bola Tinha já lugares Certo Para correr Para cair Né? E dessa vez Você sente que tem Um deslocamento Total aí Entre O boneco É uma coisa E a bola É outra Tanto que tem horas Que você vê Que o cara Não consegue Controlar isso Né? A bola passa Do lado dele E ele fica Meio perdido Porque está realmente Muito solto Isso é questão De equilíbrio Tá mano? Isso aí é normal Em uma versão beta Você vai ver chutes Mais fracos Ou chutes muito fortes Passes mais fracos E passes muito fortes É questão de equilibrar Você vai ver Contatos físicos Mais fortes Contatos físicos Mais fracos Né? Então Isso é questão De balanceamento Qualquer jogo É assim Se você pegar Por exemplo O próprio COD Que eu gosto de usar Muito como exemplo Você pega uma beta Do COD Que é o Call of Duty Você vai ver que Armas que matam Muito rápido Armas que matam Muito devagar E depois Na versão final Eles lançam Balanceamento Onde deixando Tudo mais equilibrado No futebol É literalmente A mesma coisa Quem joga a beta Do FIFA Também pode Confirmar isso Que é literalmente A mesma coisa Né? Você tem Um FIFA De um formato Na beta Num lançamento Ele já está em outro Está muito mais equilibrado E tal Então em relação a isso De fato Eu não me preocupo Tá? Eu sei que Eu só espero Que na versão do dia 30 A bola no volta Está presa Como era no PES 21 Mas também não pode Estar tão solta Como está Nessa beta aqui Então tem que ter Um meio termo aí Tá? Tem que ter assim A bola mais solta Em relação ao corpo Do boneco Mas não tão solta A esse ponto aqui Beleza? Bom Outra coisa também Que ainda acontece muito E a gente nota Que obviamente São as trombadas O famoso Tromba-tromba Às vezes acontece Aquele bate-rebaixa Ali Principalmente no meio De campo Ou quando tem Dois, três jogadores Juntos numa lateral Você vê que um tropeça Outro bate a cabeça E cai Pum E sai rolando Isso se dá A questão de equilíbrio De contato físico Coisa que a economia Também precisa Balancear Para que Esses momentos Bisonhos Não aconteçam tanto Você está vendo aí As animações Em Real Time Que eu falei para vocês Muito legal Inclusive O corpo do boneco Está bem melhorado Olha lá O cara fica meio perdido O boneco ali Tudo bem que parou o lance Mas isso acontece Em gameplay mesmo Mas em relação Ao corpo dos bonecos Eu achei muito melhor Que o PES21 Muito mais humano O formato do corpo Dos caras O uniforme Que a galera reclamava tanto Que aquele uniforme Parecia um camisolão Largo No braço Na barriga Foi ajustado Você vê que os uniformes Estão bem mais realistas Bem mais grudados No corpo Como de fato Ele é Na vida real Em questão dos detalhes Os uniformes Tem mais detalhes Costuras nos shorts Na camisa Os bordados Então isso deixa O jogo mais enriquecido Em questão De qualidade gráfica Não dá para a gente Julgar muita Qualidade gráfica Numa captura dessa De celular Na câmera Na TV Mas dá para a gente Ter uma ideia Que olha lá Os uniformes Como estão mais grudados Outra coisa que eu reparei Acontece ainda Muitos erros De cenas de transição As transições Estão meio bugadas Quando Transição de um replay Por exemplo Ou transição De quando mostra Um lance Tipo Vai mostrar um replay E aí vai ter Aquela transição Que aparece O eFootball Está bem bugado Ou aquela cena Que aparece em Era all time Tipo agora Assim Está vendo Corta muito seco E volta muito seco Fica um pouco estranho Isso acontece no FIFA Também Você vê que no FIFA Não tem mais aqueles cortes Então as cenas São todas em all time Então você tem Essa questão De Às vezes Dar um zoom No boneco Parece que É esquisito O boneco Está correndo ainda E a câmera Está no zoom Depois volta Para a câmera De gameplay Olha lá Está vendo agora Essa cena de transição Como está bugada ainda Mas isso são coisas Que eles vão ajeitar Com certeza São detalhes Bestas aí Mas que a gente percebe Que ainda não está Finalizado Essas partes De transição Em relação Aos goleiros Eu achei que eles estão Bons Apesar que esses dois Caras que estão jogando São horríveis Você vê Nossa Eles são muito ruins Mas os caras Não jogam futebol Há 30 anos Meu querido Não sabem jogar Literalmente Tudo bem que os comandos Mudaram Mas mesmo assim Eles são muito ruins Eu queria pegar Dois caras Jogando bem Tipo Uma gravação De gameplay De placa de captura Mesmo Dois caras Jogando bem Um contra o outro Para a gente poder Avaliar melhor isso Esses caras São muito ruins Mas os goleiros Estão muito bons Eles fazem defesas Em dois tempos E tal Olha lá Outra bugada Que acontece Também nesse lance O boneco Ficar preso ali Tá Mas são coisas Que vai sendo ajustado Viu mano De fato Eu não me preocupo Com essas paradas aí Que eu sei Que isso são coisas Que são ajustáveis De forma mais tranquila Mas o que me Me preocupa Ainda Em relação A essa gameplay É a questão Dos trombas Trombas Embora eu acredito Que vai estar melhor Mas a gente já tinha Muito tromba tromba Na versão do Pass 20 Melhorou No Pass 21 Mas ainda assim Acontecia momentos Principalmente pra quem joga online Aqueles bate-cabeça Aqueles tromba tromba E ainda acontece Nessas versões Que eles estão jogando Não é tanto Igual era No Pass 21 Mas ainda assim Acontece muito isso Mas no geral Eu gostei Eu curti Acho que tem Bastante coisa a melhorar Mas acho que pode Dar muito bom No dia 30 de setembro Deixa seu comentário aí Um grande abraço Valeu a nós Tamo junto E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.